Sei que muitos de vocês não vão acreditar em casos de pessoas possuídas, ainda mais se estivermos falando de um jogo. Mas o que tem nesse vídeo a seguir é um relato real vivido por um seguidor, que tenho certeza que vão deixar vocês no mínimo pensativos. Free Fire é um jogo que ao longo de sua existência apresentou certos eventos estranhos que foram documentados através de vários vídeos na internet. E esses vídeos mostram supostos seres paranormais que conseguem atormentar jogadores que são muito viciados nesse jogo e deixando eles praticamente traumatizados. E você mesmo pode até pensar que sabe de tudo sobre esse título, ou até que essas coisas não acontecem mais hoje em dia, mas no entanto eu vou ter que te dizer que não é bem assim. Pois até o dia de hoje continuam a surgir diferentes fenômenos perturbadores que se originam desse popular jogo chamado Free Fire. E precisamente nesse vídeo vou ter a oportunidade de falar sobre um arrepiante caso que me foi enviado por um seguidor. Porém antes de começar vou pedir carinhosamente para se inscrever no meu canal e deixar seu like, pois além de me ajudar muito você ainda pode participar de um dos meus vídeos mandando seu relato ou algum vídeo estranho no meu Instagram. E agora sim que já estamos todos prontos, vamos dar início ao perturbador caso da menina possuída do Free Fire. Esse perturbador caso aconteceu com um seguidor que tem apenas 14 anos de idade que se chama Manuel, ele mencionou que era muito bom no Free Fire, sendo um verdadeiro pro-play. E isso é pelo fato de que o menino passava muitas horas jogando, além do mais ele também tinha uma certa habilidade com praticamente todos os jogos para celular desde os 6 anos de idade. Então ele tinha uma grande vantagem sobre todos aqueles meninos que tinham acabado de começar a jogar nos telefones celulares. O contexto do que aconteceu com Manuel seria que ele jogava tanto e era tão bom no Free Fire que aos poucos ele começaria a se interessar pelo mundo competitivo, precisamente desse mesmo jogo. Com isso ele começou a se informar sobre os diferentes torneios que existiam. E evidentemente ele iria começar primeiro com os torneios pequenos e locais, pois esses eram os únicos que ele conseguia acessar por não ser tão conhecido. E foi assim que aos poucos ele começou a ir jogando os torneios de sua cidade, e foi exatamente assim que começou a carreira competitiva de Free Fire e do Emanuel. E com o passar dos meses ele foi conhecendo mais e mais pessoas dentro do competitivo, e praticamente ele conhecia todos os jogadores da cidade em que ele vivia. E mesmo parecendo que ele já estava muito bem andado na sua carreira competitiva, na verdade ainda faltava muito o que fazer, pois o seu real objetivo era participar de algum campeonato bem mais grande. E obviamente para isso ele teria que sair de sua cidade, e passando algumas semanas ele conseguiu saber de uma competição oficial que realmente seria em outra cidade, e até mesmo em outro estado. Então apesar de ser bastante difícil e acima de tudo muito caro, Emanuel sabia que tinha nível suficiente para poder vencer essa competição de Free Fire. Mas pelo fato dele ser menor de idade, teve que pedir permissão aos seus pais para chegar ao local onde aconteceria todo o torneio. E junto com esse campeonato haveria um prêmio muito bom em dinheiro, e os organizadores também tinham contatos com influenciadores famosos da Garena. Sendo assim se ele ganhasse iria ficar com um bom dinheiro, e além de tudo iria poder ter contato com outros jogadores importantes do jogo. Então ele começou a conversar com seus pais sobre esse torneio que iria acontecer em outro estado, para ver se seus pais o concedia a permissão de ir. E como tal os seus pais sempre o apoiou em tudo o que ele fazia, então dessa forma eles permitiu que Emanuel participasse do torneio. Mas a única condição seria que Emanuel iria ter que ir com a sua mãe, já que seria necessário ter algum adulto para acompanhá-lo. Então Emanuel estava totalmente de acordo, e o que ele só tinha que fazer agora era só continuar praticando para poder vencer o campeonato. E quando finalmente chegou o dia do torneio Emanuel e sua mãe estava pronto para fazer a viagem, e o menino também descreveu que mesmo que fosse fora do estado levaria apenas umas duas horas de carro, já que ele vivia na fronteira de seu estado. Então assim eles podiam sair no mesmo dia em que o Emanuel iria competir esse mesmo torneio de Free Fire. E finalmente quando chegaram no torneio Emanuel estava muito emocionado, e sua mãe estava muito impressionado da quantidade de pessoas que havia naquele lugar, pois na verdade se tratava de um evento muito importante. A questão aqui é que Emanuel havia enviado sua inscrição que foi aceitada muito rápido, porém ele não conhecia nada sobre esse lugar, e nem como é que ia ser a dinâmica desse torneio. Então sua mãe o disse para procurar alguém para tentar se informar sobre esse torneio, foi aí que ele encontrou uma menina que precisamente estava jogando Free Fire, então ele supôs que ela iria competir. Então Emanuel começou a conversar com ela e perguntou como é que iria ser o torneio, e a que horas exatamente iria começar, foi aí que ela respondeu que já tinha começado, e que ela já tinha sido eliminada. Então Emanuel desesperado correu imediatamente para sua mãe para informar que já tinha começado o torneio. E quando Emanuel chegou na sua mãe ele percebeu que ela estava conversando com o senhor, e esse senhor era o que estava organizando o torneio. Emanuel disse para sua mãe que já tinha começado pois aquela menina havia dito para ele, o organizador ao ouvir isso fez uma cara de que estava confundido. E falou que ainda faltava umas meia hora para começar, Emanuel por si não entendeu nada, então ele perguntou porque que aquela menina disse que já havia começado, e que incluso ela já havia sido eliminada. E o organizador junto com a sua mãe o perguntou a que menina ele estava se referindo, Emanuel por sua vez apontou aonde a menina estava, só que quando foram ver ela havia desaparecido. E o organizador logo entendeu a que menina ele estava se referindo, e ele também comentou que essa não era a primeira vez que alguém mencionou ter visto essa menina. Mas o que parece que na realidade essa menina já tinha vários meses que ela havia falecido, e que na verdade ele não tinha falado com alguém que estava vivo. E foi por essa razão que ela sempre diz que já estava eliminada, pois não se refere exatamente ao jogo. E pelo que parece terrivelmente essa menina faleceu por ela ter sido possuída, já que ela mesmo havia acabado com a sua vida, então não faz nenhum sentido já que ela era uma menina super normal. Se você gostou ou se gosta desse tipo de história, me ajudaria muito se deixasse seu like e se inscrevesse no meu canal. Vou estar deixando aqui no final do vídeo outro caso de um garoto possuído. Até a próxima!